Fala meus amigos e minhas amigas, a você que nos acompanha, a Geripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro, mas tá só o Geripoca, né? A galera aqui do consórcio Xambia, ó, estão trabalhando aí, ó, na armação das ferragens aqui do Pilar 1, ó, Pilar 1, ó. Tá vendo aí como é que é o Pilar 1? Ele é uma paredona só, ó, todo fechado, porque aqui que irá dar início aí o aterro da cabeceira da ponte, né? Do Pilar 1 até o 44, olha a quantidade de ferro aí, ó, a você nos acompanhando em todo o Brasil, a você que tá deixando aí o seu comentário, deixando o seu compartilhimento, nosso carinho, nosso muito obrigado, agradecer a todos os amigos que sempre vêm contribuindo com o nosso trabalho através do nosso Pix, o 702-184-47272, ali a galera tá trabalhando na colocação das formas da travessa ali de cima do Pilar 2, ó. E aqui, vários operários trabalhando forte e firme, nós estamos aqui nas margens da BR-153, ó, aqui a BR-153, o pessoal das carretas aqui dá acesso aí à balsa, e a gente trazendo essas imagens pra você com exclusividade, ó, a galera trabalhando forte e firme aqui na obra da ponte do Rio Araguaia. 1.727 metros de extensão que irá ligar os dois estados, o Pará ao Tocantins. Chegamos aí à marca dos 62 mil seguidores, graças a você que está nos acompanhando, vamos encostar por aqui, Giripoca. Vamos subir ali pra gente ver aqui as ferragens aqui, ó. Olha aí a galera forte e firme aí, ó. Os amadores aí, a turma boa do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte. É isso aí, pessoal. Bora, bora! É, tem um produto aqui, ó. Olha aí, é isso aí. É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos assistindo aí, a galera consórcio chameu aqui, não brinca de serviço não, meu filho. Ele bota até doendo, ó. É ferro que não acaba mais, meu filho. É muito ferro, ó. Então aqui, você está vendo aqui, ó, será uma paredona toda fechada aqui, o pilar 1, ó. Uma parede só. Lá é o 2, lá o fundo. E a você que está nos assistindo, manda um abraço pro nosso amigo Sr. Zezinho do Pegue Pague Açaí na hora de fazer suas compras, economizar de verdade. Deu uma passadinha no Pegue Pague Açaí em São Geraldo da Araguaia, no Pará, meu povo. E o pessoal em Anapu, na hora de fazer suas compras, economizar de verdade. Deu uma passadinha no supermercado Miranda. Alô, Anapu! Pessoal de Pacajá, pessoal que nos assiste aí. Mandar um abração pro nosso amigo Márcio Bicalho, tá lá em novo repartimento. Mandar um abração pro Sr. Amadeu Agaravelli, Sr. José Conrado Abaixarelli, o Paulo Souza. Eita, meu povo! Depois eu irei fazer um vídeo aqui, mais completo, falando o nome de todos os amigos que sempre estão nos ajudando. A gente sempre faz ao final de semana o vídeo completo com a lista do nome de todos os amigos que contribuem com o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. E desse lado aqui, ó, que será feita a cabeceira da ponte, ó. Vai vir o aterro de lá até encostar aqui, ó. E aí vai baixando, né? Você vê que tá baixando aqui o pilar, ó. As vigas, elas irão sentar ali em cima, ali, ó. Aqueles perros mais baixos ali, ó. 1.727 metros de extensão. Irá ligar os dois estados. O Pará, o Tocantins. Hoje é 14. Hoje é 14 de março do ano 2024. Tocantins. 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 Tocantins.